Esse momento é um momento de resistência e esse fórum foi muito bem pensado nesse sentido de como é que a gente, numa situação de perdas, nós vamos resistir. E nós vamos resistir a partir de uma consciência que nós estamos discutindo esses dias aqui nesse fórum. É que a gente existia antes, digamos assim, de virar política pública. Essa é a principal resistência. Nós vamos continuar existindo. Nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar nos organizando, nós vamos continuar incentivando a economia solidária com as condições que a gente tiver. Mas, segundo, nós aprendemos que o papel do Estado para promover o desenvolvimento é fundamental. E nós não vamos abrir mão disso. Nós não vamos abrir mão de exigir que o Estado respeite os nossos direitos. Nenhum direito a menos para a economia solidária. Nós não vamos abrir mão das políticas públicas de economia solidária porque é só uma conquista nossa. Então, nesse fórum da resistência, nós estamos nos reencontrando, estamos acumulando força, estamos refletindo e estamos, sobretudo, discutindo como é que a gente vai enfrentar um período de resistência, mas com um olho no futuro, como é que a gente vai voltar a avançar e fazer a transformação da sociedade. Legenda Adriana Zanotto